a graça seja convosco, a paz é convosco, aleluia, salmo 40, o glória bendita o nome do senhor, salmo 40, esperei com paciência no senhor, ele se inclinou para me ouvir, ouvi o meu cramor, aleluia, bendita o nome do senhor, salmo 40, que a gente podemos ter, esperar com paciência no senhor, aleluia, o senhor se inclina para nos ouvir, ou glória, 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 bendita o nome do senhor, que a gente vem, senhor, ter paciência e esperar as coisas que vêm do senhor, aleluia, esperar a benção do senhor, que o senhor está nos abençoando, muita gente não está movendo isso, não enxergando, a gente precisa esperar com paciência no senhor, aleluia, Deus se inclina para nos ouvir o nosso cramor, quando a gente esperamos, com paciência nele, ele se inclina para nos ouvir, aleluia, Jesus, bendita o teu nome, santo de Israel, Deus poderoso, ou glória, aleluia, o senhor se inclina para ouvir o nosso cramor, o senhor se inclina para ouvir, pai, as nossas orações, o senhor se inclina para nos ouvir, o senhor se inclina, senhor, para nos ouvir, pai, aleluia, o senhor se inclina para ouvir o nosso cramor, chorando, senhor, o senhor se inclina para nos ouvir, pai, que grande e poderoso é ti, senhor, que o senhor cada dia mais, pai, possa, pai, nos fortalecer em tua presença, pai, cada vez mais, senhor, senhor, venha se derramar, pai, a tua paz, teu amor em nossas vidas, pai, que a gente venha nos esperar com paciência, as perseguição, as perseguição, as lutas, pai, nos persegue, que a gente vai ter paciência, senhor, para enfrentar essas lutas, porque eu creio, pai, que o senhor se inclina para nos ouvir, que o senhor se inclina para nos fortalecer, que o senhor se inclina para nos livrar, aleluia, bendito e exaltado é teu santo nome, a teu senhor cada dia mais, meu Deus, venha nos fortalecer, que o senhor venha, meu Deus, derramar, pai, tua misericórdia, senhor, em nossas vidas, o pai santo, pai querido, grande e poderoso é o senhor, espere com paciência, o senhor nos ouvir, o salmo 40, espere com paciência no senhor, o senhor se inclina para nos ouvir, aleluia, Jesus, como grande e poderoso é ti, meu Deus, só pode tudo, pai, que a gente vem esperar com paciência as bênçãos do senhor, em nome de Jesus, e fica aí a graça, a paz do senhor Jesus Cristo.